Olá pessoal, eu estou aqui com a Bruna da ULA Braceletes e a Bruna hoje está aqui na feira do Misturona Vila Zelina. E o que é que você trouxe para a feira? Vamos mostrar? Vamos. Tem pulseiras, todas são feitas à mão. Você é que faz tudo? Eu que faço e ensino pessoas em vulnerabilidade social para eles produzirem. E aí eu dou a oportunidade para eles se inserirem no mercado. Legal, projeto legal. Pulseiras, elas são todas ajustáveis, tem um nozinho aqui que já fica preso. Aí é só puxar, coloca no braço e depois prende assim. Não precisa nem de ajuda, não precisa nem de ajuda, legal. Todas essas aqui são pulseiras, aqui também pulseiras. Aqui são correntes de óculos, cordão de óculos para segurar o óculos. E aqui? Aqui são os conjuntos que eu vendo também em desconto os conjuntos. Aqui tornozeleiras e aqui colares, igual esse que eu estou aqui. Legal, vou mostrar aqui. Tá aí, legal, bacana. E me diga uma coisa. Bruna, quando eu não te acho aqui na feira, mas gostei do teu produto, como é que eu te acho? A gente tem um site, dá para você comprar online, tem todos os produtos. E também o Instagram, se quiser chamar a gente, é ulabraceletes.com.br. Legal. O Instagram é só ulabraceletes. Tá, tem algum WhatsApp que você queira divulgar? Ah. Ou só, ou você prefere isso? É, não pode chamar no direct, daí a gente conversa lá. Legal, vou mostrar aqui, ó. Tá aí, ó, feito com amor. Tá aí o site, né? Tá do outro lado aqui. Valeu. Bruna. Obrigada. Sucesso sempre. Você também, obrigada.